Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. E dessa vez eu estarei trazendo um vídeo lá do Voicemakers, como vocês me pediram nos comentários. O Bom de Guerra saiu, finalmente. Vamos ver. Você entendeu o Deus da Guerra errado, o Bom de Guerra 3. Então bora ver o que a gente entendeu de errado e bora assistir aqui pra ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e entender melhor o Bom de Guerra, já que a gente não entendeu, né? Então vamos ver se eu não entendi mesmo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda o Gregão aqui, né, a crescer um pouquinho mais no YouTube, tá? E se você é rei, também me ajuda a crescer no YouTube, vendo os vídeos, me dando visualizações e vai nadar com o tubarão. Continua fazendo a mesma coisa que você está fazendo, enfim, que engaja também. Bom, então é isso, sem relation, sem demoration. Bora aumentar a tela e soltar o Peléia em 321. Peléia! Você sabia que este canal aqui está produzindo sua própria animação autoral? Seu próprio anime? Pois é! E em breve já estaremos lançando os novos episódios e histórias em quadrinhos. Já tem trailer? E muito conteúdo do Sino Apresentado. Maneiro. Convida a todos vocês a seguirem a conta oficial do projeto no Instagram. Estamos sempre postando novidades e queremos que vocês fiquem sempre atualizados de como anda esse projeto. Vem fazer parte disso, cara. Colisão Animação BR. Já seguiu? Ah, não, beleza. Eu vou esperar aqui. Eu segui, não está seguindo, não está seguindo. Esperando... Já? Já. Ok, não seguiu ainda? Estou esperando ainda, relaxa. Estou com calma. Agora você seguiu. Ah, então beleza. Vamos embora. Bora. Bom de guerra. Vamos lá. A história do homem que morreu mais que o curirinho. Mas na força do ódio conseguiu ficar vivo. Ele pode não ser um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um bom servo. Mas em uma coisa, ele é bom. Ele é o bom de guerra. O bom de guerra. Fala dele agora. O soldado que morreu de espada limpa, eu como o cu do cadáver. Meu maior inimigo. Caraca. Eu sou seu nêmesis, seu rival. Ah, para. Nunca nem vi. Curaça vem do treino de... Oi. Fala agora. Ah, sério? Agora é isso? Acho que está ali. Ah, meu pai. Bem na hora, gente. Espera aí. Espera aí que eu vou pegar a Vera aí. Vai hoje. Filho, não, 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 não. É que você está pelado. É brinquedo. Depois você pega meu filho e você está com peruamostra aí. Tá. Depois, depois. Depois você vem. Depois. Caraca, mano. Logo na hora. Caraca. Está de sacanagem. É sério isso? Pegar o quê? O que eu tenho que pegar? Deixa ele... Caraca, essa parte não me deu. Ai, ai, ai. Pega logo o que você quer, meu filho. Rápido. Anda! Mexe perto. Ai, ai, ai. Fecha a porta aí, por favor. Família. Feito! Bora que tá leve! Bora, cupado! Ih, matando esse desconhecido aqui. Sério isso, cara? Eu sou seu irmão intenso. Sou a alma contrária. Muito mais que isso. Sai tradução dele, Guajú. Sai lá, ele. Sou gay não, cabra. Valeu. Ondeira são essas. Eu odeio bandeira! O quê? Matei minha mulher e filha. Acho que tu vai vir trabalhar amanhã, né? Athena, preciso de pernas maiores! Aquele salgado ali! É de quem? Fica parado aí, Athena! Ai, que treino de crossfit tá em dia. Pula pneu, arrasta caixa. Uma caixa de... Isso é o God of War 3, no caso? O que será que é pra socar? E aí, Ares? Como é que tá o tempãozinho? Quer saber? É o mesmo vejo. Aranha de ferro! Cortei a patinha da dona aranha! Ai, era pegadinha, Clint! Era pegadinha, pegadinha, pacotinha! Ah, oi! As coisas no mercado estão ficando cada vez mais caras. Cem reais não tá dando pra comprar nem uma semana de rancho. Nem um pouco. Nem um dia se deixar. Morreu o caralho, tio! Agora vai ter que assumir o trampo. Como diria o seu Madruga, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Pelo menos é como o deus da guerra, né? Tudo bom. Você não feita o Olimpo sozinho. Fala duvido! Duvido. Olha quem tá no flashback! Um deus do Olimpa! Olimpas! Ajuda nós aí! Tô dormindo. As irmãs do destino, né? Novela da Globo. Não gosto de novela! Sai daqui! Que tal os crats! Eu sou seu Aito! Ai, minha voida! Seus! Sabia que todo pão do olho é surdo! Que que foi? Que que tu disse? Minha voida! Cara, esse daí eu vou ter que ter uma 3, já. Beleza. Eu nunca joguei o 3, cara. Eu queria jogar. Até agora eu não consegui botar um emulador pra jogar o 3. Pau! Cadê tu, cabeça de fósforo? Ih, a cara. Ah, insano! Oish! Prava. Boa noite, Bruno! Não olha pra minha bunda! Não, João! Foi mal, Bruno! Calma, mimosa! Ui, ui, ai! Ui, ai! Faz cócegas, para! É, boy! Esse clê tá doida! Olhando o que plantei, quem mandou eu ter tanto filho? Olha o tanto de gostoso, subiu! Ai, que delícia! Ai, que gostoso! O dia está lindo, mas não tão lindo quanto eu. O último que chegar vai ser mal adaptado na Marvel! Ei, boy, brinca com isso não! O Zeus já foi cagado no filme do Dó! Corre, negada! E o Jerry, toca aquela música! Oxi! Vim eu, hein? Bora, ganhata! Eu já teria subido isso dez vezes! Meu pau! E tu tem pau, é? Eu tô sonho de pau nas costas aí, ó! Verdade! E aí, baby! Bicho ruim de mim! Vai lá, pera, bom! Ó, na cabeça do Zeus! Ó, 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 ó! Tome! Caraca, se acertar, eu pago o litrão depois daqui! Errou! Tá demitido! Vaza daqui! Tô pronto! Já acendi os RGB e tudo, pai! Vai lá, PC Gamer! Cai de boca! PC Gamer! Baquilhão! Cai de boca, eu, hein? Ah, porra, o Anu já tava aqui pra me dar de um... Porra! Aperta em F para prestar respeito ao perebão! Ei... Não, 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 não! Press F, gente! Press F! Vamos lá! O bicho pegou no meu pé, Kratos! É igual quando a gente tá no mar e relango! Ai, que medo! Relaxa, mulher! Não é nada! Eita! Aaaaaaah! Boca de sacola! Sai daqui, boba! Pronto, Gaiata! Tá suave! Gaiata! Porra, Abus fez o serviço igual tua cara! Então está limpo! Ih, ó o Titã de Fogo! Esse é o mais foda! Fala aí, Titã de Fogo! E aí, Bruno! Raducan! Bruno! Caralho, esses Titãs são uns merda, meu irmão! Fudido, velho! Beleza, Gaia! É só eu e tu contra geral! Vai dar bom! A gente tá indo bem! Aaaaaaah! Tá foda! Será que dá tempo de desistir? Me ajuda aqui, Gratos! Caralho! Calma aí que tem um baú ali! Caralho! Ah, foi mal! Mas... O baú ali era tão bonito! Cadê, Cleiton? Não era tu que me chamou de Deus Piaba? É isso mesmo! Deus Piabinha! Heresia! Isso é o Heresia! Pode falar isso o quanto quiser! Porque eu nem sei o que Heresia significa! Otário! Arrombaram! Oh, Necratus! Se renda agora ou eu vou lascar a ganha toda aqui! Boa tentativa! Pois a Gaia é pica, meu parceiro! Ela aguenta! Calma aí, Gratos! Também no favor! Aaaaaaah! Caralho! Caralho! Ora, Cleiton! Se rende logo! Eu jamais me renderei! Pode torturar ela o quanto quiser! Aaaaaah! Desgraça! Vai se render? É só isso que pode fazer? Pois saiba que a Gaia aguenta muito mais que isso! Desgraça! Pelo amor de Deus! Ah, é? Aaaaaah! Boa! Coitada, mano! Boa, Gaia! Isso aí, guerreira! Empoderada! Me chama, Deus Piaba, agora! Vai! Me chama! Tá bom! Dê um sardinho, então! Ah, não! Não disse isso, não! Aquela foca de uma dor de alga! Cara de turmaré! Foca de pacu! Cabeça de pilapa da desgraça! Soco da mãe da Tureza! Eita! Fala que a Gaia sofre ele, mano! Acabalhou o golpe especial da Gaia! Sem apelação aqui, valeu! Vai ter apelação sim! Até porque eu sou meio rugão! Vai, Gaia! Seja feliz! Soco da mãe da Tureza! Eu sempre quis dizer isso! Bala de canhão! Seita, Fusano, tu não é nada, né, Poseidon? Grandos! Se tu matar os deuses, todo mundo vai morrer! Ainda bem que, manhinha, sempre disse que eu não era todo mundo! Vem cá, vem cá, vem cá, vamos começar, porra! Eu consigo, desculpa pra ti! Nada fechado que a frente não! Não quero, não! Nem gosto de peixe! Agora, Poseidon, você está na visão dela! O quê? Vou botar pra malmar! Cadê o bolo? Ah, aqui o bolo! Tu sempre quer bater os cabeludos, né, seu invejoso careca? Se eu tivesse cabelo, essa cabeçada não daria tanto dano! Agora tu vai levar a surra da minha careca pra aprender a respeitar uma careca dessa! Tome! Tome! Fala! Eu queria ser careca sim! Fale! Eu queria ser careca sim! Vai, não vai, não! Vai, vai pra lá! Ai, caralho, essa parte sinistra, mano! Nossa! Eu preciso do meu... Essa parte da gameplay, eu vi! Tá muito quente hoje! O sol tá estralando, porra! O que é isso, meu filho? Calma! Ainda nem cês dois já querem relaxar! Me deixe mais! Eu não aguento! Mas eu nem apresento a cara horrorosa! Ah, é? Então, pera que eu te ajudo! Ai, meu Deus do céu! Não dá, mano! Com as pés de trilho! E morreu! De nada! Agora vai nadar! Matar um deus de consequência! Porra! Já imaginava! Olha lá! Matei um e não deu nada! Eita! Corre, meu Deus! Caraca, mano! Bem, pelo menos agora todo mundo tem piscina em casa! Nem pense em esmagar ele já, Gaia! Deixa comigo que eu vou resolver no diálogo! No diálogo? Sim! Lâminas do diálogo! Lâminas do diálogo! E eu achando que você ainda tinha esperança! O tempo fechou pra ti, Kratos Kratos! Kratos Kratos! Fugiu de medo! Foi cagar! Só tomara que não caia merda aqui em mim, né? Eu não fui cagar! Eu fui fazer o raio foda! Não deixa ele tacar esse raio, Kratos! Porra! Ah, errou! Eita! Nossa! Gaia! Tô escorregando aqui! Contrai as nádegas pra eu me segurar! Não, Kratos! Eu jamais deixarei você subir em minhas nádegas! Mas, Gaia! A gente tem que matar os eus juntos! Bora! Dupla foda! É o atirador! E tu suporte! Só me joga lá que eu mato! Não! Você não entendeu! Você era o suporte! O tempo todo! Nani! Passa cá! É isso mesmo! Essa luta é dos titãs! Eu agradeço aí a boa vontade, mas... Mas agora é eu ou tu? Então salvar eu! Vai se fodeia! Caraca, mano! Nossa! Eu botei a Hidra pra mamar! Eu mamei o zé! Não! Mas ele se fodeu depois! Eu sem querer matei minha família! Maldito Ares! Ares! Fui preso por mamar demais! Eu se criei a Atena, que tinha tropeçado na escada! Ai, ai, ai! E agora, eu tô caindo de oito quilômetros de alto! Peraí! Nossa! Eu tô caindo, né? Oito quilômetros! Não! Peraí, pô! Tá gelada, tá gelada! Tô bonito tremer! Uma toalha! Alguém tem uma toalha! Fica porra! Não tem toalha aqui! Você tá no quinto dos infernos, se fodeu! Parai, a situação! Sou eu na Atena! Você tá diferente! Cortou o cabelo? Não! É só porque você me matou mesmo! Por isso tô diferente! Verdade! Mas não falamos muito sobre isso, né? Seguinte, minha vontade de... Salvar Zeus me fez não morrer! Eu transcendi pra essa forma transparente! É, ainda dá pra te dar uns pega, se é isso que você quer comigo! Não, você não faz meu tipo! Ah, nem queria mesmo! Bem, agora que você tá fraco... Eu fraco? Sente aqui o muque do pai! Me fala se eu tô fraco! Não, agora que tu tá fraco! Sente aqui! Toca aqui a tela! Aperta aqui, ó! Não, não vou! Sente aqui, fia! Ah, então vai te fuder, porra! Então, Deus, não vai ser fácil como foi o Ares! Você vai precisar do fogo do cu do Olimpás! Caralho, tô falando igual a braga! Fogo do... Ok, enfim, né? Ah, rapaz, tu morreu pra mamar o corno e agora tu quer desmamar! Tu virou a casaca por quê? Ele te negou o décimo terceiro, foi! É que agora eu soube de umas fofocas aí, que menino! Oxi, 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 oxi! Com licença! Boa noite, boa tarde! Aqui, ó! Cumprei uma nova skin pra ti! Vai lá, te é presente! É, legalzinho! E é isso, Kratos! Busque conhecimento! Sentiu minha falta, Kratos! Não! Caralho! Pai! Oxi, Ana Beatriz! Eita! Ah, porra, tu não é minha filha! Eu não sou teu pai! Oxi! Eu sou? Não! Obrigado, Deus! Oi, Kratos! Cala a boca! Você ficou muito bonitinha com esse vestido vermelho! Ô, caraca! Ah, porque acha que? Claro, Barbie! Você ficou crescendo! Que porra é essa brincando de Barbie, é maluco? Ei, pode acha que eu te espero, né? É... Claro que não! Tá me estranhando? Tô! Achei que se eu já tivesse te matado! Achei que tu já teria saído dessa caverna! Achei que teu cabelo já teria crescido! Achei que tu já teria ajeitado essa tua escolhosa! Achei que tua família já teria ressuscitado! Achei que tua esposa não estaria te chifrando mais! Achei que tu já teria parado de usar saia! Achei que tu já teria parado de mamar! Achei que tu já... Já... Perdeu! Cala a boca! Eu tô procurando o fogo do Olympus! Sabe onde tá? Pra quê? Pra enfiar no teu cu, porra! Vai pegar um poder pra mim, né? Claro! Bê se eu... Pera, conta velha besta! Ninguém vai poder usar esse poder, Kratos! Mas eu quero! Olha, se tu conseguir sair do submundo, vai conseguir achar o fogo! Confia! Valeu, Efesto! Tu foi tão útil quanto o feriado no fim de semana! Kratos! Como tu me conhece? Tá doido! Todo mundo sabe quem você é! Todo mundo tem medo de ti! Que bom! Mas eu não tenho medo! Pra você ver como é possível ser burro, né? Eu não sou burra! É o que todos os burros dizem! Moço, peraí! O senhor precisa me resgatar! Eu preciso é de uma tubaína gelada e um xistudo alongado, meu filho! Te vira! Se você tivesse malhado, Odds! Esse teu peito tava fibrado! E não quebraria fácil assim! Bom! Olha esse perro, rapaz! Os deuses não pagam a conta de luz mesmo, né? Tô vendo porra nenhuma! Oi, Kratos! Seja bem-vindo ao Cantinho do Castigo! Eu e você, bem no escurinho! Hum! Que bom que você já trouxe as correntes! Oi, que delícia! Gostoso! Não curta essas paradas, não, Odds! Chama tua esposa pra essas brincadeiras aí! Ah, é? Eu matei ela! Sim, eu não esqueci não, filho! Mas é agora que você vai ser castigadinho! E aqui, não vai ser servidor de não, filho! Que gostoso! Ah, ele com esse papo torto aí, hein! Ah, ele três vezes! Ai, cratinho! Não seja tímido! Você e eu! Nossas duas correntinhas juntas! Nossas duas em camisa! Mamilu com mamilu! Ui, gostoso! Ah, ele! Eita, poxa! Eu sei que tu quer! Tá redondo das ideias, sai fora! Sou mamilu, então! Sou a pontinha! Lame-tinha aqui, ó! Tu deixa de conversa, rapá! Cara, o rapaz tá doblando o Kratos, mano! Combinou demais, mano! Eu estou seriamente desconfortável com esta luta! Tá sendo mais briga psicológica do que na porrada mesmo! Tu gosta que eu sei! Tu gosta! Que mané gosta, véi! Oss! Caraca! Opa! Uia! Eu sou bom nisso, viu? Ver as meninas brincando de pular corda me ensinar alguma coisa! Ai! Agora eu quero ver! Tu gosta de mamilo, né? Vai ficar sem o teu! Tome, 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 tome! E aí? Tá gostando? Tá gostando? Ai! Ai! Isso! Continua! Ai! Tô gostando! Mais rápido! Mais rápido! Ai, que gostoso! Sai fora! Vai! Faz de novo! Vai! Eu vou botar de novo! E você tira de novo! Tá bom? Foi uma delícia! Não, não vou deixar não! Não quero fazer isso de novo não! Jamais imaginei estar lutando contra o Bifo! Gostoso, né? Vou tirar esse teu capacete no tapa! Esse capacete é muito legal pra ficar com um merda como você! Ui! Ai, é meu ponto G! Como é que você soube? Ai! Fiquei arrepiadinho! É, galera! Não está dando pra continuar esta luta! Barco! Caralho! Tome! Ué, par! Cabo de guerra agora, hein? Eu não vou nisso na escola! Olha só! Quem perder vai ter que fazer um carinho no furicutico do outro! Não, não! Rapaz! Tô corinando! Vem, Cleitinho! Vem! Pode soltar! Solta! Eu aceito o carinho no meu furicutico! Deus, me livre, meu irmão! Sai fora! Ai, ui! Ai, entendi agora! Tu gosta quando o outro tá batido, né? E pinturado! Safado! Não, cabra! É só pra quebrar tua cabeça mesmo! Ui! Ai, ui! Ai, que gostoso! Ai, que delícia! Peguei as correntes da putaria! Estou me sentindo... Safado! O que disse Safadeza? Não, peraí, pô! O assunto aqui é imoralidade! Mais um nombos feio! Atividade de limpe de nota! Calma aí, cara! Cara de buceta! Vou tirar essas ideias erradas da tua cabeça! Na força! Sai, Safadeza! Sai, taradice! Sai! Peraí! Não vai pra mim! Calma! Calma aí, pô! Ah, é, realmente! Ele conseguiu tirar o... Ah, o espírito, sei lá! Com certeza! Papo mais furado que esse não existe! Morreu! E tá tudo de boa! Mais uma terça! Ah, caramba! Os submissos! Ih, caraca! Bem... Pelo menos agora tem bastante gente pra trabalhar, né? Inundação! Que exagero! Isso é só um riozinho de nada! Segura, pio! Ih, ha! Olha! Pé, quem é esse agora? Eu vou matar! Consegui! Tá tranquilo! Crotos? Crotinho! 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 Caraca! Movo! Olha aí, meu soldado favorito! Esse cara é foda! O menor! O Fantasmão de Espartão! O Fantasmão! Dá uma mão! Que dê! Uma mão! Pra você? É! Tipo, é que a minha mão tá decepada ali, né? Então, só dá um help, que aí a gente volta a trabalhar junto! Como nos velhos te... Aí, o que me diz? Crotos e Gaia! Então tá! Ó, é até sonoro! Não é! Você não acha? Ai, não! Peraí, Crotos! Eu sou uma piada pra você? Deixa eu te informar, Gaia! Tu! Era o suporte o tempo todo! O quê? É isso mesmo! Inclusive, desculpa aí, Gaia! Desculpa? Pelo quê? Por ter te tratado bem! Não sabia que tu era tão filha da puta! Oh, não! E eu vou ficar com essa mão aqui! Mano! Viu como é bom? Ih, é o titã de fogo! Achei que já tinha morrido, já! Boa noite, Bruno! Hadouken! Jutsu bola de fogo! Peraí, Peraí! O cara tá tentando derrubar um titã de fogo! Usando bola de fogo! Aí, é que aí, mais de milhão! Peraí que eu vou te ajudar! Eita! Espetinho três por três aqui, ó! Cadê? Onde? Ah! Viu, Bruno? Boa! Joga ele pra cá! Do you don't speak português, caralho! Tô falando contigo! Ah, vou ter que dar uma volta enorme! Gratos, não esqueci minha dívida contigo! Aquele dia que cê pagou a rodada de cerveja pra mim! Se quiser me pagar, é só me falar onde tá o fogo do Olimpos! Fogo do Olimpos? Pra que você quer? Pra enfiar no teu cu, porra! Pra usar o poder, caralho! Que pergunte idiota! Todo mundo sabe que pergunta besta! Ai, Gratos! Você me acha bonito? Hein? Você me acha bonito! Lindo! Você acha? Cabra, é que meu negócio é... Esses dias estão estranhos, hein? De gol, saca? Para de ser fresco, Gratos! Só fala o que tu acha! Oh! Hum! Olha, você é um cara bem apessoado! Você me pegaria? Ah, meu irmão! Já te falei que... Você me pegaria? Não! Apesar de você, tem uma cabeça interessante! Então, você só me pegaria do pescoço pra cima? É! Acho que cê tá me entendendo! Ih, mano! Vamos saber, mesmo tudo quebrado, eu ainda estou lindo como o sol! Meu! Se esse é o caso, pode dar meia volta e partir! Já, já eu tô saindo também! Ué, por quê? Porque eu tô mandando, ué! E daí? Ué, como assim? Eu sou bonito, você mesmo disse, porra! Mas o que tem a ver a cueca com o pau? Ué, pessoas bonitas conseguem o que querem! É assim que a vida funciona! Regra natural da vida! Mas aí é que dá! Eu também sou bonito! Na real, sou mais bonito que você! Então temos um impasse aqui! Mano, eu sou tão bonito que se eu sorrir, a minha lindeza é tão forte que seus olhos mortais nem conseguem mensurar! Dá um sorriso aí! Ah, porra! O cara é bonito mesmo! Maluco escovar os dentes todos os dias! Zóia, gratos! Eu, bonito, estou mandando! Rapaz, tu é tão bonito que eu vou levar teu rosto comigo! Calma aí! Mano! Caraca, mano! Meu! Pode servir de abajur isso aqui! Pois, que engraçado! Ai, mas dá um Deus de consequência! Olha essa consequência, meu irmão! Maior fake news que existe! Ih, rapaz! Ficou tudo escuro! Bem, pelo menos agora ninguém vai reclamar do calor, né? Acho que vocês deviam comentar, né? Obrigado, senhor Gratos, por melhorar nossa vida! É isso! De nada! Tá, lógico, pode ter a parte 2 aqui. Pode falar isso quando quiser! Porque eu nem sei o que herencia significa! Otário! Isso! Continua! Marco Filipe é bravo, mano! Na moral, todos são bravos, mano! Grave esse gamer! Cai de bota! Cadê, Gleiton? Não era tu que me chamou de Deus que ama? Ha, ha, ha! Ninguém vai poder usar esse poder, Gratos! Bravo, bravo, bravo! O último que chegar vai ser mal adaptado na Marvel! É que agora eu soube de umas fofocas aí que menino... Você não entendeu! Você era o suporte o tempo todo! Eita, nós! Acabou! Bom, gente, tá aí! Esse daí foi o... O que que é que ele dali, mano? O cara, agora já foi o Ragnarok, o final da DLC Valhalla. Mano, aparece ele vendo ele no futuro e no passado? Como assim? Enfim, não me confundi aqui. Deixa eu voltar pro voicemaker de novo. Tá aí, gente, voicemakers pra você. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Bom de guerra, continua bom como sempre. Mano, pra mim, eu acho que... O primeiro ainda é o melhor de todos. É o primeiro? Foi o primeiro, né? O segundo? Eu acho que não, é o primeiro. O primeiro. Eu acho que o primeiro é... Mano, aquela piada lá dele falando com o... Ai, caraca, o Hades. Não, Hades não, cara. Não, o nome do outro. O... Ah, esqueci o nome do Deus lá. O Deus que ficou no lugar dele, no Deus de HR. Esqueci o nome agora. Mano, aquela piada lá que... Pô, cara, você botou, não sei o quê, né? Pô, chatão isso aí, né? Mas e aí, vem trabalhar amanhã? Até hoje eu lembro dessa parte, mano. Na moral. Eu esqueci o nome do cara, mano. Pô, que droga. Eu sei que você vai me lembrar. Pode me lembrar. Não tem problema não. Acho que é Hades, né? É Hades? Não é Hades, não. Enfim, esqueci. Dane-se. Eu sou esquecido mesmo. Vocês sabem disso. Dane-se, tá? Mas, mano, não é muito bom o Bom de Guerra. Essa sequência de Bom de Guerra tá muito bom. Tomás tem um 4 também. Parte 2 do Bom de Guerra 3. Enfim, porque esse daqui retrata o... O God of War 3, no caso. Que eu não joguei. Já tomei um spoiler aqui das mortes. Mas não tem problema nenhum. Espero jogar um dia. E a jogabilidade, né? Não vai ter spoiler. Então eu vou ter que me virar pra conseguir chegar nos deuses aí e matar eles. Enfim. Bom, gente. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o react, tá bom? Deixem mais vídeos do Voice Maker ou de outros que vocês queiram que eu assista com vocês, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. E valeu, valeu.